Música Nas garras do tigre, chegou! Vamos lá! Nas garras do tigre, reluz o amor Trazendo a força da comunidade E a lei do Pará, vou mostrar seu valor Dando um show de brasilidade Nas garras do tigre, reluz o amor Trazendo a força da comunidade E a lei do Pará, vou mostrar seu valor Dando um show de brasilidade Foi lá no norte E o povo forte fez sua morada Da miscigenação surgiu Essa cidade abençoada O índio daquela terra habitante Viu chegar de tão distante O invasor Peguei luz e terno é semente a semente Que independente se adorou Cabana de resistência Lutá pela invasor Um grito forte e voou Até que a paz foi erguida no teatro Quando o nome de a luz brilhou Cabana de resistência Lutá pela invasor Cabana de resistência Um grito forte e voou Até que a paz foi erguida no teatro Quando o nome de a luz brilhou Carola de novo Quero em baixíriar Passamos um hino Geroínio Do Pará Cause ver o Cuero Repa Faz pra me mudar Quando tambor O que negro vem soar Padre e urgente santão De Nazaré, rogai por nós Canta Miguel Pronto, com nossa voz Nas carras do tigre, reluz o amor Trazendo a força da comunidade Belém do Pará, mostre seu valor Dando um show de brasilidade Nas carras do tigre, reluz o amor Trazendo a força da comunidade Belém do Pará, mostre seu valor Dando um show de brasilidade Nas carras do tigre, reluz o amor Que o povo forte fez sua morada Da miscigenação surgiu Dessa cidade abençoada O índio daquela terra era habitante Desenvolvido tão distante O invasor O que carna semente é semente Que independente se tornou Cabanagem, resistência, lutar pela igualdade Cabanagem, resistência, lutar pela igualdade O grito forte recuou Até que a paz foi erguida no teatro Quando no Olímpio a luz brilhou No ver o peso dele vai siriar Pássaro junino, genuino do Pará É lindo ver o repado Faz tremendo o gato Colômbio, meu mestre, meu mestre Pássaro junino, genuino do Gos Sugar Pro instrumento civil, religioso ou brilhou Nas carras do tigre, reluz o amor Trazendo a força da comunidade Belém do Pará Vou mostrar seu valor Dando um show de brasilidade Nas ciarras do dia E entregamos o amor Trazendo a força da comunidade Belém do Pará Vou mostrar seu valor Dando um show de brasilidade Obrigado meu povo Belém do Pará Vou mostrar seu valor Dando um show de brasilidade Alô, Delti! Dando um show de brasilidade